Chega Jô do Surdão! Chega, chega! Chega Claudinho! Chega Paul! Chega João! Chega lá do compositor! Vem que vem! Oba! Um, dois, um, dois, três, quatro! Leite, li-já, 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 flavizí, um, dois, três, quatro! Vem que vem! Revencione o samba no amanhecer! Conquiste o dia! Conquiste o dia! Com Deus carrega pela noite! Revencione o samba no amanhecer! Esse pouco vai prevalecer... Comece o sábado apanhecer, hoje se tornasse, agora o rei de hoje olham pra você. Deixe em nossas mãos, não comança, mas com raios de provão. Quente os nossos braços, só com ele, cantado com o sentente. O que não nos importa, o vira poxa salva, vive a profecia do IPNK. Para a glória da Espanha, se vai, viva a busca dos oradores, chegou a unir os nomes. E para a glória da Espanha, se vai, viva a busca dos oradores, chegou a unir os nomes. De novo, contra os homens da terra, e as mulheres da floresta, e as cristãs. Estão voltando em um pante, mas a volta de subir. Enquanto a doença persistiu, o abrigo guerreiro ficou até sair. Ai, 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 as forças unidas inspiram a canção do seu coração. Enquanto o seu coração, o dedo que caiu, o dedo que caiu, o dedo que caiu, o dedo que caiu. Vem de vitória, verde e branco bate para você, comendo o samba do amor de Deus. Vem de bateria! Hoje em dia, eu saio, a carne de outro, só é para você. Vem de papas, salvo, se na dor, é pra estar no raio de sua mão. Vem de um vosso peço, caro rio, gostar de você. Vem de Tchau, tchau.